Seu filho está do lado, ele quase não consegue prestar atenção por muito tempo. Então, eu preciso que você preste atenção para que ele preste atenção, para que toda a família preste atenção. Hoje é um culto para a família. Um culto em que nós vamos aprender a ser família. Mas, pastor, eu já estou na família, desde quando eu nasci, eu já sei ser família. Mas tem alguns pontos que eu acredito que você precisa aprender mais. Acredito que você e seu filho precisam entender um pouco sobre família segundo a Bíblia. Amém? Quantos aqui amam sua Bíblia? Quantos aqui leem a sua Bíblia? Nós vamos falar um pouco daquilo que nós lemos e daquilo que nós vivemos. Primeira coisa que você tem que saber é que a família é o pai e os filhos. não a sogra, o sogro, o genro, o enteado. Não sei nem o que é isso, mas tem aquela monta de gente que tem os irmãos dos irmãos, do tio, do tio, da tia, de terceiro, quarto grau. Isso é tudo parentes. Família é marido, mulher, filhos. Amém? Então, vamos falar dessa família. Hoje, nós andamos em três paralelos como igreja. Porque a igreja faz parte da família. Amém? Aleluia. A igreja, ela ensina muito sobre relacionamento com o pai. Aleluia. O cara do ar-condicionado vai vir. Um relacionamento com o pai. Ensina sobre família. Ensina sobre o relacionamento com a igreja. Nós temos esses três pilares. Temos ou não temos? Temos. Nós vivemos nesses três pilares. Vivemos ou não vivemos? A gente, primeiramente, precisa ter um relacionamento com Deus. A primeira coisa que você precisa fazer na vida, no mundo, é ter um relacionamento com Deus. E você já tem isso. Você tem o seu momento de oração. Você tem o seu momento de leitura bíblica. Você tem esse momento maravilhoso entre você e Deus. Você ora no seu quarto, é maravilhoso, Deus desce. Você não tem ou não tem? Aleluia. Vai profetizando se você não tem. Fala, eu tenho, em nome de Jesus. Você também tem um momento com a família. E nós estamos construindo uma pirâmide. Primeiro Deus, segundo, a família. Amém? Então, nós relacionamos com nossas esposas, maridos. Nós amamos. Nós amamos a esposa, assim como Deus ama a igreja. Aleluia. Você ama os seus filhos porque foi algo que Deus entregou para você. Amém? Depois, embaixo dessa pirâmide, nós temos ali a convivência com a igreja, o ministério, depois o trabalho, todas as coisas. Mas primeiro Deus, depois a família. Então, a família é muito importante. Uma família desestabilizada, você não consegue ter uma igreja estabilizada. Uma família desestabilizada, você não consegue ter um trabalho bom. Tudo dá errado. Mas por que tudo está dando errado? Porque o começo, o pé do negócio está errado. Então, a família é muito importante. E nós trabalhamos a família em alguns aspectos aqui na igreja. Amém? Gerações. Quantos aqui fazem curso de gerações? É maravilhoso. É um... Gerações, a gente está falando da família. A gente cria a família inteira ali. Se você está com um casado, faz o curso de casado. Se você está solteiro, faz curso de solteiro. Se você está com... Se é filho, faz filho da adolescente. Se é pai, faz pais e filhos. Se é velho, faz curso da terceira idade. Por quê? Porque tudo algo que a Bíblia fala, às vezes a gente não consegue ler a Bíblia inteira. Então, já está especificado em um curso para você aprender. Ah, eu preciso fazer o curso só quando eu estou com problema. Não, é para você não ter problema, você precisa fazer o curso. Aleluia. Amém? E nós também trabalhamos com GCs. Quantos aqui fazem parte de GCs? Eu falo, GC é a parte prática. Porque todo dia você... Ora, todo dia você lê a palavra. Todo dia a sua família inteira se reúne, conversa, tem um bate-pate. É a mesma coisa, só que é um apanhado de tudo e faz um GC. Você chama as outras pessoas para mostrar para elas como é ser família. E tem uma palavra ali. É um momento de comunhão, um momento que você senta do sofá na pessoa. Momento familiar. É ou não é? Até na nossa antiga igreja, a gente chamava de grupo familiar. Porque é um momento familiar ali. É poucas pessoas. Se tem o GC, tem 40 pessoas. É errado. Tem que ter pouca. Tem que ter 15. Meu Deus do céu. Tem 15 pessoas. Tem bastante. Eu gosto daqueles GCs que tem 15. 10 crianças. Aleluia. Elas vão falando lá em cima do telhado da casa. Parece que vai cair o mundo. Mas nós estamos montando o GC Kids. Para assim como vocês têm a comunhão, eles também vão saber fazer isso. Aleluia, né, pastor Giovanni? Vai ter que fazer. Aleluia. Mas eu quero falar muito hoje sobre o pai e o filho. Nós temos uma responsabilidade como pai. E os filhos têm uma responsabilidade como filho. Amém? A sua casa é o lugar de segurança da sua família. Quem manda em sua casa é vocês. O pai, a mãe e os filhos. Quem fala o que vai estar em casa é o pai, a mãe e os filhos. Vem um amiguinho na casa. Como que ele se deve portar? Exatamente como a família se importa. Ele tem que se encaixar. Senão ele vai sair uma influência para a sua família. E a sua família é um lugar de segurança. Amém? Às vezes você mora com o seu cunhado. Mas eu só vou ajudar ele dois meses aqui, começar na América. Ó cunhado, você pode ficar aqui em casa dois meses, mas aqui em casa é assim, as regras. Segundo a Bíblia. Ah, mas eu não faço isso. O problema é seu. Agora você faz. Você quer ficar aqui na minha casa dois meses? As regras são do pai, da mãe e dos filhos. O resto tem que se adequar. A gente ajuda muita gente aqui na América, né? Muitos parentes que vêm. Isso é bom. Isso é um coração bom nosso. Nós temos que fazer isso mesmo. Acolher aqueles. Porém, não é do jeito que eles querem. É do jeito que o pai, a mãe e os filhos. Sabe por que eu estou falando essa sequência? Porque para você entender que o pai é a cabeça. A mãe é a assistência da cabeça. E os filhos vão falar sim, senhor, e sim, senhora. Aleluia. É isso, filho. É maravilhoso. A função dos filhos. Vamos ler a Bíblia para falar que nós somos tudo crente. Efésios 6, de 1 ao 3. Minha mãe mandava eu ler isso daqui absurdamente. Decor sorteado. Só que na Almeida. Eu vou ler na NV. Então, fica de frente. Filhos. Obedeçam a seus pais no Senhor. Pois isto é justo. Está aí atrás de mim? Vamos ler junto, então. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento. Com promessa. Obrigado por ajudar. Agora para esse cego. Vamos lá. Filho. Aleluia. Pai. E agora vamos ler o primeiro lá. Filhos. Pulou o primeiro lá. Tem que ser na hora. Ele fica pra ficar bonito. Honra. Então, a primeira coisa que o filho tem que ser é obediente. Jesus disse que foi obediente até a morte. Ele sabe ser filho. Ele é obediente. Eu sempre falo isso pro novo. Já falei umas dez vezes aqui. Vou falar de volta. Filho. Ele tem que ser obediente. Filho não pergunta. Pai. Mas eu não quero. Porque eu estava com uma dor. Não é. É obedece. Depois a gente conversa. Primeiro que o pai falou. Filho. Obedece. Jesus. Ele nunca reclamou. Ele falou. Tá bom. Estou indo. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. A obra que eu vou fazer é maior muito. Porque a obra do meu pai. Não é minha. Eu só estou aqui. O que? Obedecendo. Amém? Então. Filho. Você precisa ser obediente. Mas agora. Um filho. Para nós. Às vezes a gente fica um pouquinho mais. Agora vou pegar os adolescentes. Porque os adolescentes. Eles começam a querer ter as opiniões deles. Aleluia. Meus filhos vão chegar nessa idade. Mas eu fui um adolescente. Eu fui mais ou menos. Mas eu tive irmãos. Meus irmãos sempre foi pior que eu. Eu brinco assim. Mas eu tocava fogo junto com eles. Mas adolescente. Meu pai sempre falava. Quando o galinho. Ele começa a querer cantar. Você tem que regrar ele. Para ele achar o galinheiro dele. A casa é do pai. Mesmo o adolescente. Come da sua casa. Não trabalha. Só reclama. Não faz nada. Que não quer obedecer. Adolescente. É igual uma criança. Cinco anos. Não faz nada. Só. Chora para lavar uma louça. Oh. Aleluia. Todo mundo chorando. Adolescente. É igual uma criança. Porque adolescente. É filho igual. Quando. A criança. É dependente dos pais. Ela não pode nem namorar. Se você ainda é dependente do seu pai. Como você vai regrar alguém para ser sua namorada pretendendo casar. Se você não tem um trabalho. Se você não tem um emprego. Se você não paga nem as caras que está vestindo. Aleluia. Os adolescentes me odiando. Vamos fazer o curso de Começando Certo Comigo. É uma maravilha. Todo mundo sai assim. Ah, meu Deus do céu. Escolhi certo. Fazer esse curso. Maravilhoso. Mas é verdade. Agora você quer namorar? Muito bem. Trabalhe. Pague suas contas. Tenha o seu próprio transporte. Aqui nos Estados Unidos. Tem que ter o próprio transporte. Dezesseis anos já dá para dirigir. Para não ficar carregando namorado. Para cima e para baixo. Tenha responsabilidade. Aí você pode até fazer uma faculdade de longe. Porque você se vira sozinho. Pode namorar. Casar. É uma maravilha, não é? É projeto de Deus. Mas por enquanto você for dependente de pai. Não. É filho igual aos de cinco anos. Amém? Aleluia. Quando ele é casado já. Mas tem os pais. É maravilhoso. Também. Só que ele precisa obedecer o pai e a mãe. Sim ou não? Ele precisa honrar. Que é melhor. Que é melhor. Não é entre aspas. Pior do que ser obediente. É honrar o pai e a mãe. Honrar. É honrar com as atitudes. Com as palavras. Com gestos. Por tudo que lhe fez. Claro que quando a sogra resolve entrar na vida do casal. Eu sempre falo da sogra. Mas porque todo mundo tem uma sogra que meu Deus. Sabe por que isso acontece? Porque provavelmente você é dependente dela em alguma área. Sabe por que eu vivo totalmente em paz com a minha sogra? Porque nós somos dependentes. Quando um casal casa independente. Até emocional. Dos pais. Eles se vivem. Sogra e sogra. Se abraçando. Porque cada um sabe a sua família. E sabe que ele é parente. Então ele não manda. Mas ele dá opinião. Oh aleluia. Agora você soube que o problema da sogra. Minha sogra é você. Aleluia. Eu pensei que a minha sogra era ruim. Mas na verdade sou eu. Que não sou dependente. A honra vai além da obediência. A honra é questão de moral. Já falei demais aqui. Já falei também. Vamos ler a Bíblia. Então vamos continuar lá. Paz. Efésios 6, 4 agora. Próximo. Vamos lá pessoal. Por isso que eu não liti essa palavra. Tem um modo de educar o filho. Não é irritando. Mas é um modo do. Senhor. O modo segundo a. A Bíblia. Provérbios 22, 15. Aleluia. Provérbios 22, 15. Aleluia, 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 aleluia. Vamos ler também Hebreus 12, 6 ao 9. Nem me veia se tiver e tira da almeida, pelo amor de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Hebreus 12, 6 ao 9. Bom dia. Esse é o ódio. Esse é o ódio. Aleluia, aleluia. Um, oэ, aleluia, aleluia. Um, o mesmo. E aí. Seja prazer não, quem é. Eu, a Bíblia. Obrigado. Aleluia. Se você não disciplina teu filho, ele nem é considerado teu filho. Porque o pai disciplina o seu filho. Só que disciplina não é espancamento de filho. Disciplina não é aquilo que você acha que é. Disciplina é disciplina. Acaso, se você espancar seu filho, você é o primeiro a denunciar para a polícia. Eu quero te ver preso. Bem bonito. Que não maltratem os seus filhos. Seus filhos são preciosos. Seus filhos estão numa época decisiva da vida deles. Seus filhos, tudo que você fizer vai marcar a vida deles para sempre. O maior caso de depressão de adultos é por causa deles na infância. Por coisas que aconteceram na infância, hoje a vida adulta deles é totalmente deturbada emocionalmente. Por causa de pais que não sabem lidar com os filhos. Por causa de pais que não sabem lidar com os filhos segundo a Bíblia. Segundo o que eles acham. Amém? Então, agora vamos aprender um pouco a como ser pais em papéis de pais. Primeiro, você precisa proteger o seu lar. Já falamos isso lá no começo. Você já sabe que tudo o que acontece no seu lar, o pai tem que estar sabendo. Tudo o que acontece no seu lar, todo mundo tem que ficar... Ah, mas chegou uma visita aqui, nós estamos fazendo um churrasco e eles trouxeram bebida e estão bebendo. Você tem que ser o primeiro a pegar a garrafa e quebrar no chão. Aqui na minha casa, nós não bebemos. Você bebe? Bebe. O problema é seu. Aqui na minha casa, não bebe. Por quê? Porque meus filhos estão olhando. E se não tem nada a ver um dia... Quem sabe na faculdade, quando ele estiver sozinho, morando lá em Boston, vai falar... É só um dia, não tem nada a ver. E aí começa. Um dia. É dois dias. É três dias. É lá em casa começou um dia, nada a ver. Uma vez. Estava aí o pessoal. Ah, um pessoal uma vez fumou lá em casa. Uma vez. Ah, eram meus amigos da infância. Uma vez só pode marcar a cabeça da sua criança. Quando ele estiver sozinho, ele pode lembrar. Uma vez só. Ah, vamos usar droga. Uma vez só. Não faz mal. Uma vez só, meu pai falou que não faz mal. Não. Em casa, não pode. Em casa, não. Em casa, quem manda? Pai, mãe e filhos. Filhos obedecem. Pai manda em todo mundo. Quem entrar para dentro tem que ter a consciência do pai. O que fazer lá dentro, o pai tem que ficar sabendo. Amém? Então, o primeiro negócio, você precisa proteger o seu lar. Você precisa ser o melhor amigo do seu filho. Seu filho tem que saber que você é o cara mais especial da vida dele. Ele tem tudo no pai. Nada mais sai do pai ou da mãe. Ele sabe que ali é o lugar dele. Porque vocês, pais, são referências em todos os aspectos. A Lê sempre fala isso. É muito difícil você criar uma cópia sua. Por quê? Porque ele vê você fazendo e ele faz. Ele vê você fazendo e ele faz. Ele vê você fazendo e ele faz. Por isso que, quando você lê a Bíblia, ele sabe que é o momento de ler a Bíblia. Quando você senta aqui para vir no culto, ele sabe que é o momento de sentar e assistir o culto. Quando você leva o IGC para casa, ele sabe os momentos do IGC. Sabe que as crianças, ah, a criança é muito pequena, fica para cima, para baixo. Mas ele sabe que é o momento do pessoal da igreja. Ele sabe que tem momentos da vida e ele vai replicar isso. Se você não ama a sua esposa, você só é ríspido, com palavras, ele sabe que ele pode fazer isso com a mãe dele também. Se você trata seu marido mal, ele sabe que pode tratar o pai mal, porque a mãe trata o pai mal igual. Eles repetem exatamente o que vocês têm. Eles repetem e repetem até tom de voz. Mas a Gigi sabe que está com o divórcio também. Está maravilhosa. E a sobrancelha da mãe. Você é o super-herói dele. Toda a segurança que uma criança tem está em você. Tudo o que acontece com as crianças, eles querem ter você por perto. Ele quer que a... Eu sempre dou o exemplo de galinha, né? Mas sabe quando a galinha abre as asinhas assim e vem todos os pintinhos para baixo? Tem que ser assim. E como que você faz isso? Conquistando eles. Protegendo eles em todos os momentos da vida. Em todos os momentos. Não, esse pé é assim mesmo. Então, vem aqui, filho. Na frente dos outros, ele é meu filho. Não importa o que ele fez. Eu vou dar segurança para ele. Ele fez errado, eu vou corrigir ele em casa. Não na frente dos outros. Não vou pegar pela orelha e arrastar pela igreja inteira, atravessando. Ele vai se sentir constrangido. Pô, meu pai, ao invés de me ajudar, ele está aqui, ó, me expondo. Eu preciso trazê-lo para perto. Vamos ali conversar no banheiro ali, fecha a porta. Filha, se você não fizer isso, eu vou tomar. ensinar a ele, você e ele, um ponto de segurança entre os dois. Não exponha o seu filho. Cuide dele. Por mais que ele esteja errado, chama ele para perto. Fala, não, ok. Desculpe, meu filho. Você desculpa todo pela criação que você está tendo o filho. Meu filho é meio para cima demais. Senta com ele, conversa com ele, até chegar em casa. Não fala, em casa nós vamos conversar. Ele já vira do lado da visco, vai chorar. Não exponha segurança. Pai é segurança. Quando você não tem um pai Deus aqui, você não tem segurança nele? Sabe, se você não ensina o seu filho a obedecer, quanto mais, ele não te obedece, quanto mais ele vai obedecer a Deus. Ele não sabe obedecer, ele não sabe ser dependente dele. Amém? E a quarta, a correção. Você precisa corrigir o seu filho. Discipliná-lo. Você não pode espancá-lo, bater. Não pode mais, é um termo bater. Disciplinar parece que é a mesma coisa, mas é bater, é diferente. Bater, você bate com raiva. Bater, você dá de qualquer jeito. A disciplina, ele tem um material para você fazer isso. A Bíblia fala uma vara da disciplina. Porque chinelo havaiana foi feito para colocar no pé e andar. Cinta foi feito para segurar calça. A vassoura foi feita para varrer. Panela para fazer comida. A vara foi feita para disciplinar. A melhor coisa do mundo é você ter uma vara. Você vai lá, tem bastante quintal aqui, tira uma vara e leva para casa. Eu falo assim, pai, por que você pegou essa vara? Não, se precisar, eu uso. Mas está aqui guardado. Amém? Quando você pegar a vara, ele já sabe que vai se disciplinar. Agora, do jeito que você vem assim, já pega o chinelo, corre. Às vezes, você está coçando o pé, ele já pula para lá e não sabe se ele vai levar uma chinelada ou não. Ele diz, não, só estou coçando o pé. Calma aí, espera. Não dá para estar tudo certo. Existe vara para isso. Amém? Aleluia? Vara é um símbolo da disciplina. Você não disciplina com raiva. Você não disciplina sem ele ter a consciência do ato que ele fez. Mas você não disciplina psicologicamente com gritos, com palavras, com ofensas. Você disciplina porque você é pai e porque você o ama. Senão, você não disciplina. Quem disciplina é pai. Quem não disciplina nem é pai, segundo a Bíblia. Você é pai, você disciplina. Amém? E você disciplina com vara. Eu sempre tenho um método que eu adotei, não sei se é... É um método que eu ia lhe fazendo. E dá muito certo. Primeira coisa, a criança, se ela errou, a criança é normal errar. Se não errar, não é criança. Ela tem que colocar a mão no fogo para saber que é quente. Ela errou, você para. Filho, olha, isso daqui que você está fazendo é errado. Não pode fazer. Agora você sabe. Agora eu sei. Então, tá bom. Continua a vida. Ele fez a segunda vez. Você pega ele, leva para um lugarzinho que ele gosta, quarto dele. Fica só ele e você, senta e fala assim. Filho, o rapaz já falou que aquilo era errado. Você não pode fazer. Se você errar mais uma vez, você vai ter que ser disciplinado. E nem eu e nem você quer que isso aconteça. Tá bom? Tá bom. Terceira vez. Agora então você vai apanhar. Não. Pegue ele. É por conta da disciplina e fala. Filho, você errou a primeira vez, papai te ensinou. Errou a segunda vez, nós chegamos nesse mesmo ponto. Agora eu preciso te disciplinar. E você vai lá dar uma varadinha nele. Você não vai quebrar a vara nele, chutar a criança, pegar pelos cabelos. É disciplina. Não é espancamento. É disciplina. Não é emocionalmente o menino, a criança. É disciplina. Ah, mas ele é muito pequenininho. Às vezes é... Se eu encostar, você vai ver que Deus tá no negócio. É maravilhoso. Você não precisa... Não arrebenta pra criança. Pelo amor de Deus, eu vou te arrebentar. Existe disciplina pra isso. O estímulo ali na minha... A criança, ela vai saber que ali é o limite dela. Ela precisa disso. Só que ali, às vezes, a criança chora, tudo você abaixa. E fala com voz amorosa com ela. Papai te ama. Papai não gosta disso também. É bom pra você. Você precisa aprender. Abraça o seu filho. Às vezes, quando o filho é um pouco maior, às vezes é até bom orar com ele. Às vezes, aquilo é um gatilho com o pecado que ele pode carregar o filho inteiro. Orre com ele e repreenda aquilo. Ó, meu filho, tá, tá, tá. Ele não é assim. Ele não é desobediente. Espírito Santo. Pai na vida dele. Receba isso daí, filho. Orre com ele. É muito difícil, às vezes, os pais orar pelos filhos. Esses dias eu fui correr, foi ontem. Eu fui correr de noite. Tinha acabado o culto, a conferência que tá tendo lá em BH. Tava assistindo. Tava assistindo de calção, esperando, nove e meia da noite, recorrei pela rua, tudo escuro. Saí correndo, orando por você, aleluia, pela nossa igreja. Chegando no final, assim, Deus me levou a orar pelo Noa. Tava orando pelo Noa, orando pelo Noa. E Deus me falou, vá pra tua casa e profetizei sobre a vida dele. Cheguei em casa, profetizei sobre a vida dele. Mas sabe qual que é o mais interessante? Quando eu cheguei em casa, senti com ele e falei, filho, eu preciso orar com você. Tudo suado de correr. Ele entendeu que ele tava recebendo uma voz profética. A criança sabe. Sabe por quê? Porque ela viu os pais fazendo. Ela viu isso acontecendo na igreja. Ela viu acontecendo em casa. Ela viu acontecendo no dia 6. Ele sabe que ele tá recebendo algo de Deus. Amém? Nós somos referência para nossas famílias. Você precisa disciplinar o seu filho. Por que que eu falo tudo isso daqui? Eu vivi isso. Eu fui filho. Você também foi filho. Todo mundo que foi filho. Eu vivi. Só que muitas vezes, a mãe, eu tô com a minha mãe, meu pai, eu tô honrando eles ao máximo da minha vida. Muitas vezes, isso não aconteceu na ponta do... da risca. Várias situações. Mas no fundo, minha mãe e meu pai sempre me deram o melhor que foi. Eu e a Leda demos o melhor que a gente pode. Às vezes a gente não sabe. A gente não tem informações. A gente faz o nosso melhor. Quantos aqui não querem fazer o melhor para o filho? Ninguém faz nada por maldade. Ninguém faz por coração para o filho. E é assim que Deus age com a gente. Só que Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele é perfeito. Nós somos imperfeitos. Nós temos que aprender a ser pai, assim como Ele é pai para você. Amém? De uma forma de honrar, meu pai e minha mãe me ensinaram assim. Tanto que para mim aqui, pai e mãe, quero que eles orem por todos nós hoje. Porque eles já criaram os filhos deles. E vai ser um momento especial, eles orarem conosco. O pai e a mãe aqui, eu já falei várias vezes que eu tenho dislexo, TDAH, e na época eu não sabia nada disso. Ah, mas meu filho, isso daí é, não muda nada, porque a Bíblia não fala vírgula. Se o teu filho tem um pouco de ansiedade, ele tem um índice 4 para cima de TDAH, então ele não tem... Não, a disciplina é para todos. Eu fui disciplinado. Exatamente o meu nível é lá nas alturas, aleluia. Claro que muitas vezes ali acontecem algumas coisas que não é mal. O coração da mãe só quer o melhor para o filho. O coração do pai só quer o melhor para o filho. Você só quer o melhor para o teu filho. Vim em casa. Proteção. Pai, mãe, filho. Filho, obediência é um ponto de... Se você é dependente, não precisa nem argumentar. Obedeça, depois pergunte. Se você já é um filho, ele mora sozinho, honra teu pai e tua mãe. Se você já é casado, honre ele mais do que eles merecem. Amém? Queria que todo mundo ficasse em pé. Eu queria levar a palavra agora para o pastor, e para a pastora Cris, para eles orarem para cada família aqui. Aleluia. A palavra de Deus nos ensina, nos orienta. e vendo o pastor Lucas pregando, uma das coisas que me chama muita atenção nessa mensagem, é que a maior influência para você disciplinar os seus filhos é o testemunho. Esse é o primeiro. O que você fala em casa, o seu filho vai reproduzir. Se você fala bem da igreja, ele vai reproduzir bem da igreja. Se você falar mal da igreja, ele vai fazer o quê? Ele não vai nem ter vontade de vir na igreja. Então, esse é um cuidado muito grande, muito grande. Eu vendo ele pregar ali, eu falei, nossa, tem algumas coisas que eu estava pensando, e foram as mesmas coisas. João Batista estava no Rio Jordão, e de repente acontece um momento muito especial ali, e esse momento onde vem Jesus, que pede para ser batizado, e depois do batismo vem o Espírito Santo. Deve ser um momento tremendo e poderoso. e hoje nós estamos aqui com Deus aqui nesse lugar. Você, pai e mãe, que é autoridade sobre os seus filhos, e nós temos a igreja como autoridade também, representada nesse lugar. Então, nós estamos num ambiente profético, nós estamos num ambiente espiritual, nós estamos num ambiente onde nós vamos declarar palavras de Deus sobre a sua vida, e você vai declarar essas palavras sobre você, sobre a sua família, sobre o seu lar. porque nós sabemos que nós vivemos num mundo espiritual, existem guerras, existem tantas situações, mas eu e você estamos protegidos por esse Deus maravilhoso e poderoso, esse Deus que cuida da minha vida e cuida da sua vida, e que nós, como pais, vamos declarar sobre a vida dos seus filhos. Eu gostaria de convidar todos que viessem aqui à frente, aqueles que têm os seus filhos, vocês venham aqui, nós queremos passar e queremos orar por vocês, por cada pessoa, por cada vida, por cada família nesse lugar. Então, a gente vai estar caminhando, vai estar orando, vai estar declarando o favor de Deus. Se você, de repente, está nos assistindo, viu na sua família, na sua casa, esteja orando com a sua família, esteja declarando o teu favor, o favor de Deus, sobre o seu lar, sobre a sua casa, nós sabemos que Deus é poderoso para realizar grandes coisas, né? Fique tranquilo, se as crianças conversarem, está tudo bem, são crianças, você, pai, você, mãe, se concentre nisso. Pai Celestial, nós queremos declarar nessa noite, algo especial, algo poderoso, algo maravilhoso, algo que vem do céu, sobre a cada família. Nós sabemos que a família é uma instituição, é um projeto do Senhor. E nós estamos envolvidos nesse projeto. O Senhor nos chamou para este projeto, para cuidarmos, para estarmos alinhando, segundo a tua palavra, segundo a tua direção. E nesse momento aqui, existem famílias, pessoas, que são rendidas ao Senhor. E nós queremos declarar o teu poder, a tua graça, o teu favor, sobre cada vida, sobre cada família, em nome de Cristo Jesus. Pai, nós queremos, Pai, pedir sobre, cada pai de família aqui, Senhor. Pai, que a sabedoria do Senhor, esteja sobre cada pai aqui, cada sacerdote de família aqui. Que esteja, Senhor, a sabedoria do Senhor, para ele saber conduzir a sua casa. Que o teu Espírito Santo, esteja dirigindo, Pai. a vida dele, os pensamentos dele, as palavras dele. Que a tua palavra seja revelada, Senhor, a ele, quando ele te buscar, Senhor, para que ele possa conduzir a sua família. Pai, em nome de Jesus, nós queremos rejeitar todo o Espírito, Pai. Que possa trazer, Pai, sobre eles, condenação de que eles não podem, que eles não são capazes, que eles não são provedores da sua casa. Isso é uma mentira de Satanás. Nós repreendemos em nome de Jesus. Nós declaramos e profetizamos que aqui, neste lugar, nós temos pais de famílias capazes, cheios do teu Espírito, Pai. Cheios da provisão do Senhor. Pai, que cada mãe aqui tenha sabedoria de edificar a sua casa. Em nome de Jesus, Pai, dá a sabedoria, Pai, para ser submissa, para ser amorosa, para que cada lar aqui seja um lar aconchegante, um lugar onde as pessoas, os filhos, e até mesmo aqueles que chegarem ali, sintam a tua presença por causa daquela mulher que santifica a sua casa, que sabe cuidar bem, que ora pela sua casa, que ora pelo seu esposo para que ele se dê bem nos seus negócios, na provisão, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, abençoar cada família, cada família, seja abençoada em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós declaramos o favor do Senhor. Nós declaramos o favor do Senhor a cada família. Sinto fluir o teu rio de vida, 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 e sinto fluir o teu rio de vida, sinto fluir o teu rio de vida, Quero beber da Tua fonte Vou mergulhar no Teu rio Vou mergulhar no Teu rio Quero beber de Tuas almas Quero beber da Tua fonte Vou mergulhar no Teu rio Vou mergulhar no Teu rio Quero beber de Tuas almas Na Tua fonte Vou mergulhar no Teu rio 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 Eu mergulhar no Teu rio Eu sinto fluir Eu rio e Teu rio Eu sinto fluir Eu rio e Teu rio E Teu rio e Teu rio Eu rio e Teu rio Amém. 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 nas escolas, nós declaramos anjos, guardiões, guerreiros, nas portas, nas portas, nos portões, nas grades, nós repreendemos toda a tragédia, toda a tentativa do inferno de tocar as nossas crianças e os nossos filhos estão repreendidas, nós declaramos todo o plano do inferno para tocar a vida dos nossos filhos, vocês recuem agora, vocês recuem agora, vocês recuem agora, na autoridade do nome de Jesus, nós damos uma ordem no mundo espiritual, para que vocês recuem contra todo incidente, todo acidente, todo incêndio, toda tentativa de atentado, de assassinato, vocês estão repreendidos, amordaçados, corram, corram desse lugar, porque os anjos dos senhores estão posicionados, amado, cite agora o nome da escola do seu filho, eu declaro, eu declaro sobre Freedom Elementary, estão os anjos escudeiros do Senhor, eu declaro sobre cada escola de Sarasota, sobre cada Elementary de Sarasota está a sua mão, sobre cada Middle School de Sarasota está o seu anjo, sobre cada High School de Sarasota estão os seus anjos, em nome de Jesus, protegendo, e agora nós apenas não falamos sobre Sarasota, nós falamos sobre o nosso condado, nós falamos sobre a Flórida, nós temos autoridade espiritual para dizer sobre esse país, sobre o Brasil, Senhor coloque a sua mão e cuida dos nossos filhos, nossos filhos não se desviarão, a escola não será um instrumento para desviar os nossos filhos, nossos filhos andaram na vereda dos justos, nossos filhos andaram na vereda dos justos, eles não se desviarão nem para a esquerda nem para a direita, eles viverão todos os sonhos e todos os planos que o Senhor Jesus já liberou sobre a vida deles, nós como pais agora, nós abençoamos suas vidas, nós abençoamos e dizemos que nós lançamos as nossas flechas para começar no campo missionário que o Senhor assim os desejou, o campo missionário primário que vai ser a escola deles, e o Senhor assim os usará, o Senhor assim os usará, e assim o Senhor os usará, em nome de Jesus papai obrigado por ouvir a nossa oração, nosso coração está cheio, nosso espírito está fortalecido, porque nós sabemos que aquele que cuida de nós, ele não dorme, aquele que cuida de nós, ele não descansa, ele é o nosso pai, ele é o nosso pai é o nosso vigilante o tempo todo, obrigado Jesus Amém Amém igreja Agora nossos filhos estão preparados Amém Só podem tirar nota acima de 10, aleluia Glória a Deus Amém Que você vá em paz, que Deus acompanhe você Domingão temos aqui o Gabriel Guedes Vai ser maravilhoso Espero vocês, tragam mais 25 pessoas, cada pessoa aqui Vai ser maravilhoso, um beijo Amém 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 Amém